E aí chute, fala mesmo moleque, dá um salve no céu mano, mas tá na contenção aí daquele jeito Então moleque, tamo partindo pra essa missão e batendo aquele jeito, tá ligado? Aí pra comunidade, vamo que vamo www.funkdabachada.com As vezes eu me sinto assim, que vida de cão Mas não tem mais como eu sair, tô envolvido irmão Pode crer que é nóis, o bonde é pesadão Represento o Maitá, do começo até o fundão É nóis até o fim É nóis, é nóis, é nóis Testa a febre dos parceiros que estão lá do fundão Lá do fundão É só menor, revoltado e calmente Disposição, disposição Não queira atirar com a gente porque Somos um time, somos um time Vacilou, tu vai subir igualzinho Cena de filme, igual cena de filme É nóis, todos nós se envolveu na missão É nóis, daquele jeito Tão envolvido de coração E se a casa cair, irmão Testa a febre dos parceiros que estão lá do fundão Lá do fundão É só menor, revoltado e com a mente Disposição, disposição Não queira atirar com a gente porque Somos um time, somos um time Vacilou, tu vai subir igualzinho Cena de filme, será de filme Todos nós se envolveu na missão É nóis Tão envolvido de coração É nóis E se a casa cair, irmão Se joguei no mundo de ilusão É nóis Vá, Dudu www.funkdabaixada.kit.net